Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Profeta Jonas, capítulo 4. Esse texto diz assim. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse. Ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso. E tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida. Porque melhor me é morrer do que viver. E diz o Senhor. É razoável essa tua ira? Então, Jonas saiu da cidade. E assentou-se ao oriente da mesma. E ele fez uma enramada. E repousou debaixo dela, à sombra. Até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. A fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verbe, o qual feriu a planta. E essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo. Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas. É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu. É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho. A qual não fizeste crescer. Que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não ei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Em que há mais de cento e vinte mil pessoas. Que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E também muitos animais. Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre um homem brigado com Deus. Um homem brigado com Deus. O profeta Jonas é o primeiro missionário. Literalmente falando, transcultural. Projeto de Deus não era apenas alcançar a nação de Israel. Mas através da nação de Israel. Alcançar as nações do mundo. E Jonas recebe a missão. De pregar não nas fronteiras, dos limites das fronteiras de Israel. Dentro dos seus limites. Mas ir pregar. Na cidade que era a capital. Da maior potência militar e econômica do mundo da época. A cidade de Nínive. Capital da Síria. Aquele império certamente estava se fortalecendo. E era uma ameaça para o mundo. Maiormente uma ameaça para Israel. E Jonas dominado pelo seu nacionalismo exacerbado. E pela sua teologia fechada. Como se Deus amasse apenas o seu povo. E odiasse os outros povos. Ao receber esta missão de Deus. Eu tomo uma decisão. Eu não vou obedecer. Eu vou fugir. E não obstante saber que Deus é o Criador dos céus. Da terra, do mar. De tudo o quanto existe. E não obstante saber que ele é servo de Deus. E Deus é quem manda. Apesar de tudo. Ele toma a decisão de fugir. De desobedecer. Mas. Não dá para entrar numa briga com Deus. Uma quebra de braço e prevalecer. Deus manda uma tempestade. E o navio em que Jonas estava. E até dormia no porão do navio. Foi. Severamente. Atingido pela tempestade. Chegaram a conclusão que Jonas era o responsável. Pela tragédia. E ele mesmo confessou. Sou eu mesmo. E como eu não estou disposto a obedecer. E como eu estou pronto a morrer. Mas não obedecer. Me joga no mar. Porque a tempestade vai acalmar. Assim fizeram. Jonas pensou que era o fim. Mas não. Deus escala. Um peixe. Um grande peixe. Para engolir Jonas. E Jonas então tem. A oportunidade. De ser o primeiro homem a viajar de submarino. Na história. E eu imagino que não deve ter sido fácil para ele. Conviver com as úlceras. Daquele grande peixe. E o cheiro não era certamente tão agradável. E esse peixe navega. Da região perto de Jope. Até a cidade de Nínive. E deposita Jonas lá na praia. Para não dizer que vomitou Jonas. Um homem em desobediência. Dá indigestão até em peixe. Um crente na rota de fuga de Deus. É motivo de tempestade. E ele chega lá. E diz a Bíblia. Que ele percorre a cidade. E prega. Com mensagem única. E curta. Não trazendo nenhuma nesga de esperança. Apenas palavras de juízo. Dentro de quarenta dias. Nínive será subvertida. E eu não tinha nem vergonha. De repetir o sermão. E repetir o sermão. E repetir o sermão. E tornar a repetir o sermão. Dentro de quarenta dias. Nínive será subvertida. E pregou só isso. E esperava que Nínive. De fato fosse subvertida. Para surpresa dele. Do rei. As crianças. Dos homens. As mulheres. Dos ricos. Os pobres. Todos. Se arrependeram. Todos. Foram convertidos. E ele ficou muito desgostoso. Muito. Desgostoso. E então. Deus. Se aproxima dele. E pergunta. É razoável a tua ira? E ele não respondeu nada. Ele foi para o lado oriental da cidade. Como que num mirante. Talvez. E ficou pensando. Dentro de quarenta dias. Nínive será subvertida. Ele pensou que Deus podia mudar de ideia. Pensou que o povo. Retrocedesse. E então Deus. Levantou uma planta. Trouxe sombra. E ficou tão feliz com a sombra. No outro dia. Deus mandou um verme. Cortou a planta. O sol bateu. Calor demais. E ficou burrissi de novo. Porque a planta secou. E Deus disse. É razoável a tua ira? É razoável até a morte. Eu quero morrer. Não quero viver não. E Deus disse. Rapaz. Mas. Você está. Aborrecido. Porque uma planta. Que você não plantou. Você não trabalhou. Que nasceu antes. Que secou hoje. Você está aborrecido por causa disso. E não teria eu. Compaixão. Da cidade de Nínive. Que tem cento e vinte mil pessoas. Que não sabe discernir. Entre a mão direita e a mão esquerda. Tantos animais. Então. É sobre isso que vamos tratar. Um homem. Brigado. Com Deus. No primeiro capítulo. Jonas. Provocam a tempestade. No segundo capítulo. Jonas vive uma tempestade. No terceiro capítulo. Jonas prega uma tempestade. No quarto capítulo. Jonas. É a própria tempestade. O escritor. Vai dar. Compaixão de Deus. Pela cidade de Nínive. A ira. Acesa de Jonas. Já que os nevitas. Não morreram. Jonas quer morrer. No capítulo um. Jonas. É o filho pródigo. Que quer fugir. Para um país distante. Mas no capítulo. No capítulo. 4. Jonas. É o filho mais velho. O irmão mais velho. Da parábola. Crítico. Egoísta. Irado. O livro de Jonas. Termina. Com a conversão. Dos ninivitas. E. Com. A rebelião de Jonas. Então aqui. Já. Na introdução. Há três perigos a evitar. Primeiro. O perigo de pregar aos outros. E não. Usufruir. O poder da mensagem. Eu prego a mensagem. Que transforma pessoas. Mas eu mesmo. Que estou pregando. Não sou transformado. Por essa mensagem. É um grande risco. Segundo risco. É o risco. É o risco de cansar-se. Na obra. E cansar-se. Da obra. É um obreiro que faz a obra. Por obrigação. Mas não tem prazer nenhum. Não tem deleite nenhum. Em estar fazendo a obra. Terceiro perigo. Fazer a obra de Deus. Mas não se deleitar. No Deus da obra. Ele está irado. Irado. Contra Deus. Então vamos às lições. Primeira lição do texto. Jonas. Um homem que se desgosta. Do que Deus gosta. Veja comigo. Por gentileza. O versículo primeiro. Com isso. Desgostou-se Jonas extremamente. E ficou. Irado. Com isso. Com isso o que? O que que levou Jonas a ficar. Extremamente irado. É o texto anterior. É o texto anterior. Veja você. Que no capítulo 3. Versículo 10. Está escrito. Viu Deus. O que fizeram. Como se converteram. Do seu mau caminho. E Deus se arrependeu. Do mal que tinha dito. Lhes fazia. Lhes faria. E não fez. Quando Jonas viu. Que a cidade de Nínive. Perversa. Sanguinária. Truculenta. A capital de um império. Expansionista. Guerreiro. Que massacrava as nações. Quando Jonas viu. Que essa população. Está convertida. E que Deus. Em vez de aplicar o juízo. Subversão. Em 40 dias. Tem misericórdia. Perdoa os pecados. Salva aquele povo. Ele Jonas. Ficou extremamente irado. Em outras palavras. Enquanto Deus se afasta da ira. Jonas. Se entrega a ira. Se entrega a ira. Agora. A pergunta é. O que que deixou Jonas irado? O que deixou Jonas irado? Primeiro. Foi a conversão dos nevitas. Por que razão? Primeiro. Por xenofobia. Ele era um cara xenofóbico. Ele ama os iguais. Mas odeia os diferentes. Ele ama o seu povo. Mas odeia os outros povos. Por que que Jonas está irado? Por causa do seu nacionalismo exacerbado. Deus nos ama. Que os outros pereçam. Por que que ele está irado? Por causa da compaixão de Deus. Ele não pode entender que Deus é capaz de amar os seus inimigos. Ele quer Deus do seu lado. Ele quer Deus para ele. Ele quer Deus para o seu povo. Ele quer Deus para a sua nação. Tem gente que só consegue amar os iguais. Só consegue amar os membros da sua igreja. Só consegue amar os membros da sua denominação. Só consegue amar aqueles que fazem parte do seu grupo. Do seu time. Do seu staff. Mas odeia os outros. É por isso que ele está irado. Jonas está irado com Deus. Porque Deus é bom. Bom. Segundo lugar. Segunda lição. Jonas. Um homem que ora. Não para buscar a Deus. Mas para reclamar de Deus. Vocês se lembram que no capítulo primeiro. Ele não ora. Ele não ora. Ele sai da sua terra. Ele desce até Jope. Ele compra uma passagem. Ele entra no navio. Ele desce ao porão do navio. Ele dorme. Ele é acordado. Os marinheiros estão desesperados. Invocando os seus deuses. Perguntam. Você não vai invocar o seu Deus? Quem é você? De onde você veio? O que você faz na vida? Ele não ora. Lá no ventre do peixe. Ele ora. E até fica feliz. Porque Deus o livra. Mas agora. Ele está orando. Não porque. Ele está buscando. Socorro. Para si. Não. Ele está orando. Agora. Para reclamar de Deus. E por que. Que reclama de Deus? Confira comigo. Por gentileza. O versículo 2. Leia. Toda a igreja comigo. Verso 2. Vamos ler. E orou ao Senhor. E disse. Ah Senhor. Não foi isso que eu disse. Estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei. Fugindo para Tarsas. Pois sabia que és Deus clemente. E misericordioso. E tardinho irar-se. E grande em benignidade. E de arrepentos do mal. Nós gostamos demais desse versículo. Quando isso é endereçado a nós. Nós ficamos muito aborrecidos. Como Jonas. Quando Deus resolve ser tudo isso aqui. Para aqueles que nós achamos que são os nossos inimigos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é capaz de amar gente que você não gosta. Deus é capaz de abençoar gente que você quer ver morrendo. Isso desgostou muito Jonas. Ele elenca aqui cinco motivos para estar irado com Deus. A clemência de Deus. A misericórdia de Deus. Deus ser tardinho irar-se. Deus ser grande em benignidade. E Deus se arrepender do mal. Só para explicar uma coisa aqui. Quando a Bíblia diz Deus se arrepender do mal. Não é que o arrependimento de Deus é igual ao nosso não. Deus não se arrepende porque cometeu um erro. E agora quer reparar o erro. Está arrependido. Não. A linguagem é antropopática. Em outras palavras. É atribuir a Deus um sentimento humano. Então por exemplo. Deus diz. Dentro de quarenta dias Nínive será subvertida. Se Nínive não se arrependesse. Dentro de quarenta dias Nínive seria subvertida. Mas uma vez que Nínive se arrependeu. O juízo que seria derramado sobre ela. Não é derramado mais. É suspenso. Por quê? Porque o arrependimento agora veio. Então essa mudança de não aplicar o juízo. E oferecer misericórdia. A Bíblia usa esse termo de arrependimento de Deus. Deus está chamando você ao arrependimento. Se não tiver arrependimento tem juízo. Mas se houver arrependimento. O juízo não vem. Vem a misericórdia. Vem a graça. Vem o perdão. Vem a salvação de Deus. Terceiro ponto. Jonas um homem que quer morrer. Porque os outros querem viver. Confira o verso 3 comigo. Vamos juntos. Toda a igreja. Peço-te pois. Ó Senhor. Tira-me a vida. Porque melhor me é morrer. Do que viver. Olha que coisa interessante. Os ninivitas. Todos. Ouviam a mensagem. Atenem a mensagem. Não querem morrer. Querem viver. E aí o Jonas. Quer morrer. Porque os outros querem viver. O que eu acho tão curioso. É que Jonas está triste. Por aquilo que alegra o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte. Do ímpio. Mas em que ele se converta e. Viva. Esse é o prazer de Deus. A Bíblia diz mais que. Há júbilo diante dos anjos de Deus. Lá no céu. Por um pecador que se arrepende. Aqui tem uma cidade inteira convertida. 120 mil pessoas. Isso alegra o coração de Deus. Isso traz festa. Diante dos anjos de Deus. Lá no céu. E o pregador está triste. Aborrecido. Enquanto o profeta Elias. Queria morrer. Porque achou que ninguém. Estava ouvindo a sua mensagem. O Jonas quer morrer. Porque todos ouviram a sua mensagem. Aliás. É tão curioso isso irmãos. Porque. Não consta a história. De nenhum pregador. Que tivesse o sucesso de Jonas. Nenhum pregador. E o sermão dele foi medíocre. E o pregador estava com raiva. O que é curioso é o seguinte. Que Deus é capaz de usar você e a mim. Não por nossa causa. Mas apesar de nós. Quando Deus quer fazer faz. O Saulo de Tarso. O maior inimigo da igreja. Não estava num culto. Estava ouvindo uma mensagem evangelística. Ele não estava no templo. Nem numa sinagoga. Ele não estava escutando um hino inspiracional. Ele estava com raiva. E Jesus converteu o camarada. Mesmo com raiva. Então Deus faz. Apesar de nós. Quais são as razões pelas quais Jonas está querendo morrer? Primeiramente. Eu acho que ele está querendo morrer. Por causa da sua própria reputação. Porque na convicção dele. Era essa. Dentro de 40 dias. Nenhum será subvertido. Qual era o sucesso de Jonas? Dentro de 40 dias. Nenhum perecer. Como Sodoma e Gomorra pereceram. Aí era o sucesso dele. Aí ele é um cara de palavra. O que ele fala acontece. Não brinca comigo não. Porque se eu abrir a boca. A coisa vai acontecer. Aí de repente. Ele está desacreditado. A graça de Deus. É maior que o pecado. Nenhum se converte. E ele fica muito aborrecido. Onde fica a minha reputação? Não aconteceu. Nenhuma pessoa pereceu. Ele está irado. Por causa do seu nacionalismo idolátrico. Seu amor por Israel. Era maior do que seu amor. Pelo próprio Deus. Quarta lição do texto. Jonas um homem que não muda. Mas espera que Deus mude. Olha comigo por favor. O versículo 4 e 5. Leia comigo por gentileza. 4 e 5. E disse o Senhor. É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade. E assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada. E repousou debaixo dela. À sombra. Até ver o que aconteceria. À cidade. Veja você que Deus confronta o Jonas. É razoável essa ira sua? Porque eu sou bom? É razoável? Ele não respondeu. Ele se calou. Ele saiu. Foi para o lado do oriente. E eu fico imaginando um mirante. Que dava para olhar para a cidade. Todo dia ele pensa. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Essa cidade vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. E vai pegar fogo. Ele não muda. Ele obedece a força. Ele não muda. Mas espera. Deus vai mudar. Ah. Daqui a pouquinho Deus muda. Daqui a pouquinho vem chuva o grosso. Daqui a pouquinho o fogo cai do céu. Daqui a pouquinho esses inimigos vão todos perecerem. Ele está esperando que Deus mude. Ele não muda. Ele é imutável na sua rebelião. Mas Deus é imutável em sua bondade. Bendito seja Deus. Porque este é o nosso Deus. Quinta lição. Jonas um homem que se desgosta quando os outros são abençoados. Mas se alegra quando ele é abençoado. Dê uma olhadinha nos versos 6 a 8 comigo. Toda a igreja comigo. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Que subiu por cima de Jonas. Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Afim de livrar do seu desconforto. Jonas pois se alegrou em extremo. Por causa da planta. Mas Deus no dia seguinte ao subir da alva enviou um verme. O qual feriu a planta. E essa se secou. Em nascendo o sol. Deus mandou um vento. Calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalicia. Pelo que pediu para si a morte. Dizendo melhor me é morrer. Do que viver. Bom. Qual foi a única vez no texto que Jonas está alegre? Quando ele é abençoado. Quando vem um conforto no calor escaldante. Uma planta que misteriosamente nasceu, cresceu num dia só. Isso já tem um milagre de Deus aí. E Deus está agindo. Interessantemente no texto o tempo todo. É Deus que está agindo. É Deus quem chama Jonas. É Deus que envia tempestade. É Deus que envia o grande peixe. É Deus que faz a planta crescer. É Deus que envia o verme para cortar a planta. Deus está agindo o tempo todo. E o Jonas está entendendo que isso é uma bênção para ele. Porque eu vou aguardar se dá pega-fogo na sombra. O outro vai arder. Eu estou com ar refrigerado. Ele está muito feliz com isso. Uma planta. Que traz conforto para ele. Mas Deus manda um verme. E sabe, meus irmãos, quando Deus manda, o sol para. Quando Deus manda, as estrelas aparecem. Quando Deus manda, o vento se acalma. Quando Deus manda, o mar se aquieta. Quando Deus manda, uma mula profetiza. Quando Deus manda, um verme escuta a voz de Deus e obedece. A voz de Deus é poderosa. Então, depois que a planta secou, Deus mandou um vento. Que é conhecido lá no oriente como o siroco. O vento quente do deserto. Esse siroco é tão violento. Que os pássaros se escondem. As manadas se abrigam. Os viajantes se apressam. Desfalecem mesmo a pessoa. E agora, Jonas está muito aborrecido. Muito aborrecido. Porque a destruição não vem sobre Nínive. A destruição vem sobre a planta que trazia conforto para Jonas. Claro que Deus está lidando com o profeta. Está tratando com o profeta. Está querendo ensinar o profeta. O profeta precisa abrir os olhos. Mas ele não muda. Ele fica muito feliz quando ele é abençoado. Mas ele fica muito irritado quando os inimigos dele. Que ele considera como inimigos. São abençoados. Egoísta. Narcisista. Sexta lição. Jonas, um homem que ama mais as coisas do que as pessoas. Leia comigo agora, por favor, versos 9 e 10. Junto comigo, por favor. Então, perguntou Deus a Jonas. É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu. É razoável a minha ira até a morte? Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que te não custou o trabalho? A qual não fizeste crescer? Que numa noite nasceu e numa noite pereceu? O texto mostra que Jonas está irado e falou graficamente. Eu quero morrer. E ele está dizendo, eu estou irado até a morte. Pensa numa ira. Pensa num cara brabo. Ele está não só querendo morrer, não. Ele está querendo morrer irado. E o que eu acho curioso é que os gentios se arrependem. Os marinheiros, os minivitas, Jonas se endurece. Jonas dá mais valor a coisas mais valor a uma planta do que 120 mil pessoas. Talvez seja essa uma das razões da inversão de valores na nossa sociedade. Quema mais coisas. Mais objetos, mais carro, mais planta, mais casa, mais apartamento, mais dinheiro no banco, mais ações na bolsa do que as pessoas. Nós estamos vivendo e vendo nações invadindo outras nações, declarando guerra, matando pessoas por causa de coisas. Esse é o sentimento de Jonas. Onde gente não tem valor. Mas coisas tem muito valor. Se for para alcançar coisas, eu mato, eu sacrifico, eu detono, eu destruo. Você precisa amar o que Deus ama. Deus ama a gente. Deus amou você, Deus amou a mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Finalmente, sétima e última lição. Jonas, o homem que conhece o amor universal de Deus pelos povos, mas não se dispõe a proclamar esse amor com alegria. versículo 11. Toda a igreja é comigo. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Também muitos animais. alguns estudiosos querem pensar que os 120 mil eram apenas de crianças, mas a maioria dos comentaristas bíblicos entendem que não. Que é uma cidade de mais de 120 mil habitantes onde a depravação moral, a violência, o pecado, a iniquidade roubou de tal maneira o discernimento moral e espiritual do povo. Que eles não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E Deus revela o seu amor por essa cidade. É impressionante isso. Deus amar gente tão má. Deus amar gente tão iníqua. Deus amar gente tão violenta. Deus amar gente que merecia perecer. e Deus adianta clama porque os pecados da cidade subiram até mim aos céus. O pecado de São Paulo chega diante de Deus no céu. Mas Deus ama São Paulo. Deus ama você. Deus ama mim. Deus ama as cidades. Deus ama os povos. Deus ama as nações. Deus ama os pecadores mais terríveis. e o que é curioso irmãos e eu concluo aqui é que Deus faz uma pergunta. O texto termina com uma pergunta. Você se desgostou a ponto de querer morrer por causa de uma planta. E eu estou voltando meu amor para uma cidade. Tem mais de 120 mil pessoas. E eu não hei de ter compaixão Jonas. E o texto termina abruptamente sem resposta de Jonas. Porque Jonas já não importa mais. O Jonas vive dentro de nós. O coração de Jonas bate em nosso peito. Nós moramos debaixo da pele de Jonas. O sangue de Jonas corre em nossas veias. Nós somos Jonas. A resposta é com você. é comigo. O que vamos fazer? Continuar brigados com Deus? Endurecidos? Iracundos? Amando apenas a nós mesmos? Buscando apenas o bem de nós mesmos? Ou nós vamos abrir o campo da visão e entender que Deus ama a todos? e que Deus nos envia a todos a levar a esperança do Evangelho a todos e agradar-nos de ver os corações mais duros, mais rebeldes, mais recalcitrantes, se rendendo a Deus, arrependidos do pó e da cinza para encontrar de Deus o favor, a graça, a misericórdia e a salvação. que você e eu hoje possamos nos alegrar com aquilo que alegra o coração de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes